Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás e sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Hoje é a correção do nosso simulado 1 do preparatório para concurso de saúde 2023. Eu enviei durante a semana aí para vocês o PDF, disponibilizei lá nos grupos de estudo também e agora a gente vai fazer a correção. Então pega suas anotações, pega lápis, pega água, cuidado com as lágrimas na hora de ir corrigindo para não borrar os seus papéis e bora para essa correção. Lembrando que esse é o primeiro simulado, esse mês ao todo vamos ter 5 simulados, todas as sextas-feiras a gente tem um com 15 questões aí dentro da legislação de enfermagem específicas, tá bom? Esse é o nosso simulado 1. Qualquer dúvida manda para a gente aí nos comentários que eu vou respondendo durante a aula. Então pega aí papel, caneta, bora para a correção do nosso simulado, tá? Esse é o nosso simulado 1. Nesse simulado a gente vai abordar legislações específicas. Então já na questão 1 ela fala assim, ó, em uma situação assistencial onde o auxiliar de enfermagem no exercício laboral abandona o paciente, deixa de executar cuidados de enfermagem prescritos naquele turno, deixa de realizar a visita de enfermagem para o levantamento de necessidade do paciente e não faz nenhum tipo de registro, responderá por qual ocorrência ética. E aí a gente vai ter aqui, dolo, imperícia, negligência, imprudência ou beneficência. É claro que já fica muito claro para você lembrar aí do que a gente está falando nessa situação, né? Mas como que eu gosto de estudar por questões? Dessa forma, ó, que você lembre ou recorde pelo menos o que é cada alternativa. Não é só saber marcar certa, é entender por que as outras estão erradas. Porque quando você ficar com dúvida, você vai saber aí destacar as questões certas, tá? Então a gente já sabe que a alternativa resposta é a letra C. Por que não é A? Porque dolo é um instinto jurídico que consiste na ação ou omissão consciente com finalidade de causar dano. Então não pode ser dolo. Aqui no enunciado não vem falando nada disso. Imperícia. Imperícia é relacionada à falta de habilidade. Também não vem dizendo que o técnico, o auxiliar, ele não sabia o que fazer. Negligência. A negligência, sim, é falta de cuidado em uma determinada tarefa ou ocorrência. E foi o que ele realmente fez. Ele deixou de fazer algo que ele deveria fazer. Não pode ser imprudência. Porque imprudência é quando você faz algo precipitado e com falta de cuidado. E beneficência? Beneficência também não, porque está relativo a fazer o bem às pessoas envolvidas. Nesse caso, o número 1 ficou aí a letra C. Negligência. A número 2, a gente ainda continua falando do código de ética. Dessa vez, o enunciado fala assim, ó. Considerando as penalidades do código de ética dos profissionais de enfermagem, ao realizar um procedimento tecnicamente incorreto, por falta de conhecimento, tá? O profissional está cometendo uma infração abaixo. Assinale a alternativa que corresponde a essa infração. Agora, é uma infração por falta de conhecimento. E aí, a gente tem negligência, imprudência, imperícia, descuido e insegurança. Bora lá relembrar de novo. Negligência, a gente já falou que, ó, é falta de cuidado. Imprudência é agir de forma precipitada e sem cuidado. Imperícia, imperícia é quando você age com falta de habilidade específica, ou seja, falta de conhecimento. Então, número 2, a gente tem a letra T. Não pode ser descuido, porque descuido é relacionado à distração, a pessoa está desatento, é um sinônimo para imprudência. E insegurança? Insegurança também não, porque insegurança remete à ausência de segurança, tá bom? Até aí, tá molezinha, né? Bora pra três. Na questão três, agora a gente já vai lá no Código de Ética falar sobre as penalidades. A pergunta fala assim, ó, Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique desobediência ou inobservância das disposições do Código de Ética dos profissionais? A partir da sua caracterização e de acordo com a gravidade, o profissional está sujeito às seguintes penalidades. Advertência verbal, multa, censura, suspensão ou cassação do direito ao exercício profissional. Levando em consideração aos dados apresentados, assinale a alternativa correta. Ela não fez uma pergunta. Ela só me fala o que é essa questão das penalidades do Código de Ética. Agora ela quer saber, dessas alternativas aqui abaixo, qual dela está certo. E aí a gente vai ter letra A. A cassação consiste na perda do direito ao exercício de enfermagem por até 30 anos. Letra B. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por até 120 dias. Letra C. Na graduação das penalidades, a infração será classificada como leve, moderada e grave. Letra D. Nas circunstâncias agravantes e atenuantes, não são consideradas para fim de graduação das penalidades. E letra E. Ser conivente ou omisso diante de qualquer forma de violência contra a pessoa, quando no exercício da proibição é uma infração classificada como grave. Vamos relembrar o que é essas infrações, para a gente voltar aqui e assinalar a alternativa correta? A gente tem lá no artigo 108 do nosso Código dos Profissionais de Enfermagem, falando como que vai ser dado essas penalidades. E aí no inciso primeiro, vem falando sobre a advertência verbal. Que a advertência verbal consiste ali numa forma reservada, que é registrada no prontuário do técnico ou do enfermeiro, na presença de duas testemunhas. A multa. A multa já é o pagamento de uma a dez vezes o valor da anuidade da categoria que pertence ao infrator. Então, vamos dizer que aí o nosso piso seja aprovado para cinco mil reais e você tem que pagar uma multa de dez vezes o valor, você tem que pagar uma multinha aí de cinquenta mil reais, tá? Censura. Censura consiste na repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema Cofem, Corém, tá? E em jornais de grande circulação. Já a suspensão. A suspensão é uma proibição do exercício profissional de enfermagem por até 90 dias. Além de ser divulgado no sistema Cofem, Corém e nos jornais de grande circulação. A caçação. A caçação, ela já é uma perda do direito ao exercício de enfermagem, que pode durar até trinta anos. E também vai ser divulgada aí no sistema Cofem e nos jornais de grande circulação. Já no inciso, no artigo 110, ela fala que a graduação da penalidade vai ter imposições que vão ser consideradas. Então, para fazer a penalidade daquela infração, eu vou considerar gravidade da inflação, circunstâncias atenuantes e agravantes, o dano causado e o resultado, e se o infrator tem as questões de antecedente. E já no 111, ele fala que as infrações vão ser consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Então, agora a gente já relembrou o que é, né? As questões relacionadas às penalidades. Vamos voltar lá na questão. A questão número 3 não tem como não ser, né? A letra A, porque estava muito tranquila. Por que não é a letra B, tá? E por que não é 120 dias? É 90 dias, tá? Por que não é a letra C, tá? E por que não é leve, moderada e grave? A gente também tem as infrações gravíssimas, tá? Por que que não é a letra D? Porque sim, as coisas atenuantes e agravantes são consideradas, tá? E a letra E, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma de violência contra a pessoa, é considerado uma infração grave? Não, é uma infração gravíssima, tá bom? Então, vamos, número 4. Na número 4, a gente vai lá para a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Aí, a gente vem falando assim, ó, eu quero que você marque a afirmativa incorreta. Disso tudo aqui que eu estou falando, qual que é o errado? Letra A, a Lei 8080 expressa a participação da comunidade como um princípio do SUS. Letra B, não faz nenhuma menção à humanização do atendimento. Letra C, expressa a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos, privilégios de qualquer espécie, como o princípio do SUS. Letra D, expressa a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário como princípio do SUS. E letra E, expressa a saúde da família como uma estratégia fundamental de reorganização da atenção básica. Vamos para a correção? Então, a gente vai ter aí, ó, a letra A, tá certa. U, a participação da comunidade, é um princípio do SUS. Tá lá no artigo 7, no inciso 8, da Lei 8080, barra 90. Realmente, a Lei Orgânica da Saúde, ela não faz nenhuma menção à humanização. Não tem nada ali falando sobre os princípios da humanização. A letra C também tá certa, tá? Ela fala lá de novo no seu artigo 7, agora no inciso 4, que sim, essa questão de igualdade das pessoas serem atendidas sem preconceitos ou privilégios é um dos princípios do SUS. A letra D também tá certa. Continua lá dentro do artigo 7, só que agora no nosso inciso 6, que os serviços e as informações de saúde, elas vão falar sobre essa questão aí para o usuário, tá? Então, a gente tem que passar essas informações para o usuário, sim, porque a participação da comunidade faz parte. Então, a D também tá certa. Qual é a errada? A errada é a letra E. Por que a errada é a letra E? Porque na Lei 8080, eu não cito nada sobre saúde da família. Por isso que ela tá errada. E a alternativa que a gente marca na número 4 é a letra E. Cinco e última questão sobre legislação. Com base na Lei 8080, barra 90, é correto afirmar, exceto... Ai, eu odeio quando as bancas botam assim, porque confunde a cabeça do meu aluno. Ela quer que você marque o errado. É correto afirmar, exceto... E aí você fica, meu Deus, ela quer que eu marque o certo ou ela quer que eu marque o errado? Ela quer que você marque o errado. Qual dessas alternativas aqui está errada? Bora pra correção. Exceto... O que que tá errado? A alternativa D, tá bom? O SUS, sim, tem como seus objetivos a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde. O dever do Estado não exclui da pessoa e da família. E a direção do Sistema Único de Saúde é uma direção única, sim. Sobrando aí a alternativa D pra gente como alternativa errada. Número 6. Vamos lá? Estão comigo? Coloca aí nos comentários se vocês estão gostando, se vocês estão acertando, se vocês estão errando, hein? A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os vasos das pressões máximas, os valores das pressões máximas e mínimas, são iguais ou extrapaçam ois. Qual dessas alternativas aqui está relacionado aos valores que a gente já considera hipertensão arterial? Bora lá pra tabela de classificação da hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Essa é a última tabela atualizada pra gente fazer medição em consultório em pessoas a partir de 18 anos. Então a gente vai ter a classificação ótima, normal, pré-hipertensão, hipertensão, estágio 1, 2, estágio 3. Letra A, 130 por 80, 130 por 80, pré-hipertensão, não pode ser. Letra B, 122 por 70, 122 por 70, cai aqui na pressão normal, também não pode ser. Letra C, 110 por 90, 110 por 90, é ótimo, também não pode ser. Letra D, 90 por 140, aí a gente até dá um problema nessa pessoa, porque essa histórica está mais baixa do que a diastórica, né? Então também não pode ser, só sobra pra gente. A alternativa é que está aqui, ó, dentro dos quadros da hipertensão, estágio 1, que vai de 140 a 159 na sistórica e 90 a 99 na diastórica, beleza? Número 7. Acerca dos conceitos de anemias, assinale a alternativa correta. E aí a gente vem colocando aqui várias afirmações sobre anemia e eu quero que você marque a certa. Na letra A a gente fala assim, ó, a anemia perniciosa ocorre devido à deficiência de ferro? Letra B, anemia falciforme ocorre após uma grande hemorragia? Letra C, anemia aplástica ocorre devido a um defeito na hemoglobina que faz com que ela tenha formato de foice? Letra D, anemia falciforme ocorre devido a um defeito congênito na hemoglobina que faz com que ela tenha formato de foice? E letra E, anemia ferropriva ocorre por privação da vitamina B12? Se você não lembra ou nunca ouviu falar sobre as classificações de anemia, prepara o dedo para o print porque eu vou te mostrar uma tabela maravilhosa agora. Classificação das anemias. A anemia pode ser classificada como hemorrágica, aplástica, falciforme, perniciosa ou ferropriva. A hemorrágica após uma grande perda sanguínea. A plástica é por diminuição das células que vêm lá da medula óssea. Falciforme é a que faz sim a hemoglobina ter um formato de foice. Perniciosa por deficiência ou falta de vitamina B12. E a ferropriva por deficiência ou privação de ferro. Agora que você recordou o que é as anemias, vamos lá marcar correto? Não tem nem como errar, né, gente? Alternativa D. A falciforme ocorre devido a um defeito congênito na hemoglobina que faz com que ela tenha um formato de foice. A perniciosa é por falta de vitamina B12. A falciforme não é por grande hemorragia. Grande hemorragia é a anemia hemorrágica, tá? Eita que eu tô ficando boa nessa escrita aqui com a canetinha, hein? A aplástica não é por defeito da hemoglobina. A aplástica é por má formação das hemoglobinas que vêm da medula óssea, tá? Então tá relacionado? Deixa eu pegar aqui pra não confundir vocês. Essa tá relacionada, a aplástica, às células lá da medula óssea. Deixa eu botar pra canetinha aqui. Vou botar um Mzinho e um O aqui pra você lembrar que as células da medula óssea. E a ferropriva? A ferropriva é por privação de ferro e não de vitamina B12. Belezinha? Bora pra oito? Vamos junto? Tá com dúvida? Coloca aí nos comentários que no final eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Oito. A cirrose hepática é considerada a principal doença crônica do fígado e caracterizada pela substituição difusa de uma estrutura hepática por nódulos anormais, circundados por fibrose. Bom, disse pra gente o que é cirrose hepática. Mas até então não viu a pergunta. Qual é a pergunta? Principal etiologia, ou seja, causa, tá? A etiologia é a mesma coisa que causa da cirrose hepática. Principal. Qual é o que mais leva o indivíduo a ter cirrose hepática? E aí a gente tem letra A, diabetes. Letra B, obstrução biliar. Letra C, carcinoma hepático. Letra D, refluxo hepático jugular. E letra E, o alcoolismo. Bora relembrar o que é cirrose hepática? Então, ó, a cirrose hepática, ela vai ter algumas causas. E são elas, todas essas aqui. Tudo isso pode levar à cirrose. A principal causa da cirrose hepática é o consumo excessivo e crônico de álcool, tá? Depois a gente vai ter hepatite C crônica também, como causa de cirrose. Fígado gorduroso não é o devido de consumo alcoólico. Então, a questão esteato hepática não é o alcoólico. A gordura no fígado pode levar à cirrose. Qualquer distúrbio ou medicamento, ou até mesmo toxinas que causem fibrose no fígado. Distúrbios metabólicos ou hereditários que aumentem a concentração de ferro ou a concentração de cobre também podem levar à cirrose hepática. E, realmente, os distúrbios que danificam os dutos biliares também podem levar à cirrose hepática. Mas a principal causa é o consumo excessivo e crônico do álcool. Então, voltando para a nossa questão número 8, a alternativa é a principal etiologia. Lembra o que é que é etiologia? A etiologia é causa. A principal etiologia da cirrose hepática é o alcoolismo, é o abuso de álcool de forma crônica, tá? 9, estamos acabando, estamos chegando no final. Bora! As manifestações clínicas, ou seja, os sintomas. Os sintomas. Que sintomas? Fadiga excessiva. Rigidez articular matinal que dura, em média, 30 minutos. Perda de apetite e endema doloroso em uma ou mais articulações, preferencialmente nas articulações do dedo, está relacionado a Qual dessas patologias aqui apresenta esses sintomas? Osteoporose, artrite reumatoide, tendinite, bursite ou sinusite. Bora lembrar as manifestações de cada um deles? Vamos lá! A osteoporose. A osteoporose vai ser dor nos ossos, principalmente na região lombar. E, além disso, tem facilidade de realizar fraturas e redução da estrutura por colapsos na vértebra. Artrite reumatoide. Artrite reumatoide. Ela vai causar dor e inchaço e aumento de temperatura nas articulações. Lembra que eu estou falando aqui, artrite é de articulação, né? Ite de inflamação. A gente já falou isso aqui várias vezes. Arte de alocalização. Artrite reumatoide também vai causar rigidez matinal, que pode perdurar por horas. Caroços firmes no tecido sobre a pele, que são os famosos nódulos reumatoides. Fadiga, febre e perda de peso. Eu sei que agora você já matou qual é a resposta da nossa questão, mas vamos continuar lembrando as manifestações das outras patologias. A tendinite se manifesta com dor e inchaço local, dificuldade ou incapacidade para efetuar movimentos. A bursite se apresenta com dor, principalmente uma dor quando ocorre movimento na região ou pressão, além de ter a região endemaciada e sensível. A sinusite. A sinusite é uma obstrução nasal, com presença de secreção amarela ou esverdeada, até mesmo sangue inolenta, que dificulta a respiração. Bora para as perguntas? Sendo assim, manifestações clínicas que foram apresentadas na questão 9 está relacionada a isso aí, artrite reumatoide. Beleza? Vamos para 10? Estamos quase acabando, hein? 10. A gravidade de cada lesão por queimadura é determinada por múltiplos fatores, que quando avaliados, ajudam a equipe a fechar o tratamento e planejar o cuidado. Agora, eu quero saber quem é os queimados médios. As queimaduras, eu vou ter o pequeno queimado, o médio queimado e o grande queimado. E a partir daí, a gente tem os tratamentos. A pergunta vem falando assim, ó. Letra A. As lesões de segundo grau que atingem menos de 10% da superfície corporal do adulto. Será que isso é um queimado médio? Na B. Já fala que tem que ser queimadura de segundo grau, que atinjam pelo menos 15% na criança. Na letra C. Lesão de primeiro grau em qualquer extensão. Na letra D. Queimadura de segundo grau de 5 a 10% da superfície corporal de uma criança. E na letra E. Queimadura de terceiro grau com mais de 5% nas crianças. Qual delas está relacionado a um médio queimado? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Quem é o meu médio queimado? A gravidade da queimadura tem lá o pequeno, médio e o grande queimado. E a gente vai ter queimadura leve, médias ou graves. Para ser pequeno queimado, tem que ter lesão de primeiro grau em qualquer extensão. Ou lesão de segundo grau, que atinja pelo menos 10% da superfície corporal do adulto e 5% na criança. O médio queimado. É todas as queimaduras de segundo grau, que acometem de 5 a 10% da superfície corporal da criança. E de 10 a 20% no adulto. Ou queimaduras de terceiro grau, com até 10% no adulto. Desde que essa queimadura de terceiro grau não seja na face, na mão, no períneo ou no pé. Além de qualquer tipo de queimadura que envolva mão, pé, face, pescoço ou axila. Médio queimado. Ou eu tenho queimadura de segundo grau, de 5 a 10% de queimadura na criança. Ou de 10 a 20% no adulto. Também pode ser médio queimado. Queimadura de terceiro grau, em até 10% no adulto. E essa queimadura não esteja envolvendo a região da face, da mão, do períneo e do pé. Agora, qualquer queimadura, em qualquer grau, que envolva mão, face, pescoço e axila. E o pé vai ser classificada imediatamente como médio queimado. Agora, grande queimado, Thay. Grande queimado. Queimaduras de segundo grau, mais de 15% do corpo da criança e mais de 20% do corpo do adulto. Ou, queimaduras de terceiro grau, com mais de 5% na criança e mais de 10% no adulto. Queimaduras na região de períneo, de qualquer idade. Queimadura por eletricidade. E queimaduras que envolvam mão, pé, face, pescoço ou axila. Também vão ser queimaduras relacionadas à queimadura do grande queimado. Se essa queimadura aí for de terceiro grau. Gente, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau de queimadura. Tá relacionado a quanto de tecido queimou. Eu posso ter uma queimadura de terceiro grau que queimou 1% do corpo. É uma queimadura grave? Não. Pra ser uma queimadura grave, ela tem que estar aqui, ó. Nessas características. Assim como a nossa questão, que é a queimadura média. Ela tem que estar nessas características aqui, tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tá relacionado a quanto de tecido foi lesionado. Agora, quanto do corpo queimou, superfície corporal queimada. Nesse caso, ó, 10, a gente vai ter aí a alternativa letra D. Queimaduras de segundo grau, que acometem de 5 a 10% a superfície corporal de uma criança, vai ser considerado médio queimada. Tá bom? Então, 11. Em caso de PCR por ritmo chocável, além do uso da epinefrina, dois outros medicamentos são utilizados. Quais são? PCR. Quais são os outros medicamentos que a gente vai usar? A gente quer saber além da epinefrina. Vamos relembrar pra que serve cada um desses medicamentos aqui? Primeiro, a adrenalina, ela é um vasopressor estimulante cardíaco, que é muito semelhante à epinefrina, né? A xilocaína é um anestésico de superfície, também utilizada como lubrificante. A amildarona é um antiarrítmico, o dipirona é um analgésico antitérmico, o cobavital é um estimulador de apetite, a lidocaína também, ela é um anestésico local, também tem essa função ali antiarrítmica, tá? E a epinefrina é um antiasmático vasopressor, que é estimulante cardíaco. No caso da PCR, a gente vai ter a lidocaína e a amildarona, sendo utilizada em ritmos chocáveis. Vou colocar aqui, ó. Quando o ritmo é chocável, a gente vai utilizar epinefrina, opa, epinefrina. A gente vai utilizar amiodarona, amiodarona ou lidocaína. Quando o ritmo é não chocável, não chocável, aí eu só vou usar epinefrina, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre as medicações PCR, vocês colocam aí no comentário que eu gravo uma aula só sobre como é que a gente vai utilizar esses medicamentos na parada cardíaca, tá? Mas quando o ritmo é chocável, como está no enunciado, vamos utilizar a lidocaína e a amildarona. E aí pode ser um ou outro, tá bom? Doze. Doze é aquela pergunta clássica de concurso sobre animais peçonhentos e venenosos, né? O touro anticroalítico, anticrotálico, é utilizado no tratamento do acidente ofídico causado pela picada da... Se você for picado por alguma dessas cobrinhas aqui, qual delas é utilizado o soro anticrotálico? Gente, saber nome de soro de acidente ofídico, de acidente por escorpião, por aranha, é muito importante você saber o tratamento dos acidentes com esses bichinhos. Então, eu preparei esse resumão aqui sobre os soros. Então, se for uma picada de jararaca, a gente vai utilizar o soro antibrotópico ou antilaquético. Se for uma picada por coral, a gente vai utilizar o soro antilapídico. Se for para o surucucu, é o antibrotópico ou antilaquético. Se for cascavel anticrotálico e se for uma jiboia, se for uma jiboia, tu fica suave, porque a jiboia, ela não é peçonhenta. Então, se ela não é peçonhenta, ela vai te dar uma mordidinha ali, mas não vai precisar utilizar nenhum tipo de soro, tá? Nesse caso, a nossa resposta da 12 é a alternativa D. E o soro anticrotálico, ele é utilizado com acidentes por cascavéis, tá bom? De novo, se você quiser que eu fale mais sobre esse conteúdo de soros, de animais peçonhentos, a gente tem o professor Danilo, né, que ele é especialista dentro dessa área, pode estar trazendo conteúdo aqui pra gente e também gravando mais algumas aulas pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mundo desses bichinhos. Estão gostando? Curte aí a live, comenta aí embaixo as dúvidas, que depois eu vou responder todo mundo, hein? 13. É uma doença infecciosa de gravidade variável causada por um vírus transmitido por mosquito, cujo reservatório natural são primatas não humanos, que habitam florestas e matas tropicais. Febre tifode a gente já descarta, não pode ser. Se não é febre tifode, também não pode ser a letra D, que falou que é nenhuma das alternativas. Causada por mosquito, dengue ou febre amarela. Mas o seu reservatório natural da doença é um primata não humano. Opa! A dengue não vem de um primata não humano, não vem de um macaco. Agora, a febre amarela, ela pode ficar contida no macaco. Então, no número 13, não tem como não marcar a letra C, tá? Essas são questões muito clássicas também, muito parecidas com o que a questão da UFRJ cobra, tá bom? Fala sobre a doença, fala o que causa e quer que você saiba qual é a doença. Esse é um conteúdo de vigilância epidemiológica, que você nem gosta de estudar, porque não é prático, né? Vamos para a alternativa 14, de novo, muito clássico aí, de eu te dar um monte de informações sobre as doenças e que você marque para mim o que é cada uma. Esse tipo de questão confunde a cabeça do meu concurseiro, mas é assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas aqui é um nome, ou seja, é uma doença. Você vai ver qual é, vai escrever aqui do lado. Depois você vê a ordem que você escreveu aqui do lado, qual alternativa tem a ordem que você assinalou. Vamos entender. Como é que resolve? A gente resolve assim, ó. Eu vou para a primeira parte da questão, que é essa daqui, não é essa daqui? Número 1. Os vetores hospedeiros são mosquitos do gênero AIDS. Que doença tem isso? A dengue. 2. No Brasil, o Culex quinefactus é o principal transmissor dessa doença. Qual doença é transmitida por esse agente? Pilariose. É transmitido por meio de uma picada de fêmea do mosquito Anófilis, infectada pelo plasmódio. Gente, quem é que transmite? Qual doença é transmitida pelo mosquito Anófilis? Opa, malária. O agente etiológico é o triponassoma cruzi, protozoário que pode habitar os famosos barbeiros e chupões. Qual é a doença que é transmitida pelo triponassoma cruzi? Chagas. Agora a gente tem uma ordem. Qual é a ordem aqui? Número 1. Dengue. Número 2. Filariose. Número 3. Malária. Número 4. Chagas. Então a gente ficou assim, ó. 1. Dengue. Vou botar aqui. Víndula. 2. Filariose. Filariose. A letra aqui com essa caneta é pior do que a letra no quadro. Bora. 3. 3 ficou malária. E 4 ficou chagas. Não foi assim que a gente fez? Agora eu tenho aqui, ó. 1, 2. Deixa eu apagar e fazer bonitinho. Aqui a gente tem uma ordem, né? Deixa eu voltar. Canetinha. Aqui, ó. 1. 2. A 2 ficou filariose. A 3 ficou malária. E a 4 ficou chagas. Essa ordem que tá aqui, a ordem do nome mais a ordem do número, é a que você vai procurar na alternativa. Quando você olhar na alternativa, eu tenho aqui, ó. 1. Dengue. 2. Filariose. 3. Malárias. 4. Chagas. Professora, mas a número 1, a letra A, também tá 1. Dengue. Sim. Mas a 2 da letra A é malária. E aqui a minha 2, eu sei que é filariose. Então, não pode ser. Professora, mas a gente tem aí as outras. Por que que não é a B? Porque a número 1 da B tá falando que é filariose. E eu sei que a número 1 aqui, ó, não é filariose. É dengue. A mesma coisa a letra D. A letra D tá falando que a número 1 é chagas. Eu sei que a número 1 é chagas. A número 1 é dengue. Então, não pode ser letra D. Você tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Quando vem assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10, pra você marcar depois num esquema como esse, vem aqui do lado, ó, e escreve qual é o nome da doença. Você vai criar uma ordem. Depois que você criar essa ordem, você procura onde tá essa ordem nas alternativas. É o jeito mais fácil de você não errar, tá? E a última, pra gente fechar a tampa do nosso simuladão, do primeiro simulado. É sobre o tétano. Incorreto afirmar que... Agora, eu quero saber qual dessas aqui está errada, tá? Qual delas está errada? Então, o tétano é prevenível por vacina? Sim. É uma doença infecciosa aguda que não é contagiosa? Sim. É causada pela ação de exoctoxinas produzida pelo clorostridum tetane? Sim. Provoca um estado de flacidez paralítica? Não, né, meu amor? O que o tétano faz? Contração. Quem já viu uma pessoa ou já procurou ver imagem de tétano, de um paciente infectado com tétano, sabe que o tétano faz contração. Meu Deus, que mão pesada. Contração. Eita. O tétano, ele causa contração, tá? Do sistema neuromuscular. E é uma infecção que ocorre pela introdução de esporos na solução de continuidade de peles e mucosas? Também. Esse tipo de pergunta, que pede pra marcar um incorreto, vocês começam logo no erro aqui, ó. Em vez de vocês marcarem a letra D, porque eu quero a errada, vocês veem de cara. É prevenível por vacina. Tétano é. Aí vem aqui, ó. Marca a letra A. Sendo que eu não quero que você marque a correta. Eu quero a incorreta. E por que eu quero que você estude sabendo o que tem nas outras questões, se tá certo ou errado? Por quê? Se você ficar na dúvida, você elimina. Elimina como assim? Ah, eu já sei que com certeza não é a letra A, porque ele tem prevenção por vacina. Ah, eu também tenho certeza que não pode ser a letra C, porque eu sei que esse aqui é o agente causador do tétano. Aí ficaria pra você a letra B, a letra D e a letra E. Aí você fala, ó, pro tétano poder entrar na pele da pessoa, no corpo, por onde que ele tem que entrar? Por pele e por mucosa. Bom, já não é mais letra E. Aí ficaria só a letra B e a letra D. O tétano é contagioso? Não. E aí só fica pra gente a letra D, tá? Você viu que você foi estudar? Tenta estudar sim, entendendo por que as outras estão erradas, que isso força você contextualizar sobre o conteúdo. Bom, a gente terminou por aqui o nosso simulado. Esse é o primeiro. Nosso próximo simulado é sexta-feira que vem, dia 9, neste mesmo horário, neste mesmo canal. O link pra inscrição, se você ainda não tá inscrito, tá aqui fixado nos comentários. Toda semana eu mando lá no seu e-mail PDF, com as questões, tá bom? E mais, tá? E você vai compartilhar com a gente esse slide da explicação? Não, gente. O slide da explicação vai ficar restrito. Lá no final dos nossos últimos simulados, eu falo você como você tem acesso a ele, tá? A aula ficou gravada. Se você perdeu alguma parte, você pode voltar aqui e assistir de novo. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Muito obrigada a todo mundo que tava aqui comigo ao vivo. Vejo vocês semana que vem, na sexta-feira, pra correção do simulado 2. Se você ainda não tá inscrito, clica no link que tá aí pra inscrições, tá bom? Grande beijo, ó. Tia ama, estuda, que a vida muda. Vejo você semana que vem. E aí E aí